E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do corte do YouTube do canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! E bora pro jogo, hein? Bora lá pro jogo, porque... Essa semifinal valendo vaga na final e a vida no torneio! Música anual e bora lá! Aqui no canto superior, nós temos o Drpaka Nike de Protoss! Então da América Latina do Clown of the Americas, temos a jogadora Nina! A Cota do Clown of the Exxon e Sport! Pera aí! Protoss! 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 Liga da Protoss! Nina Protoss! Tudo Protoss! É rapaziada! Hoje nós temos uns PVP! Caramba! Eita carambola! Não falta Protoss hoje! Ah caramba! Eita caramba! Eu tô tocando! Acho que eu tinha a Protoss também! Sujou! Sujou, né caramba! Vamos lá, meu amigo, mais um PVP! Pelo menos é PVP, né? TVT! Não, brincadeira! Brincadeira, eu tô errando! Nada contra vocês, não, brincadeira! Nada contra vocês! Lindão de Minas Dânghadeira! David, tá bom! Tchau! Dânghadeira! Dânghadeira! Wora! Vora! 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 E bora avançando um pouco aqui, no jogo. Agora avanço... Hum... Laje energético tá aqui avançando um pouquinho... Nudo os portais do núcleo cibernético... Dissimiladores... Hum... T7, T6, T7, T7, T3... Então agora tem uma novidade, vai ter os dois jogadores. Ah... Primeira mudança... O jogador, a Nina, optou por fazer... Dois tormentos, enquanto... O jogador Paco Mark tá tirando dois... Tá tirando duas... Adeptas, hein? Ih... Vamo ver como é que vai ser lá o avanço, hein? Eu acho que ia tentar avançar... Ou não? Ah, os dois vão tentar avançar, faz sentido. Tudo faz sentido agora... Hã? Bora ver o que vai sair desse jogo, hein? Dessas paradinhas... Paco Mark tirou agora seu... Portante Galáctico... Nina tirou sua Nexus... Paco Mark vai um pouco mais do que o jogo... E chegaram os tormentitos... Para lidar contra o seu adversário... Olha o ataque... Como é que vai ser... Completou a Shade... Aquela tormento... Ficou com somente... Dezessete vidas ali... Tentou recuar aquele tormento ali... Vamo vendo ali... Olha Shade avançando... Shade, Shade, Shade... Shade... E pode ter feito um erro... O jogador ali... Porque... Se abrir o caminho... Pro jogador avançar... Tinha um buraquinho... No meio... Pra tentar avançar... E forçou o chamado estratégico... Do jogador hein... Isso é né... Esse jogo ali... É animado hein... Os jogadores já estão tentando... Se agredir... Ninguém está paradinho... Olhando um para o outro... É isso que eu quero... E vamos seguindo o jogo... E ver... Como é que vai ser... Olha aqui... O jogo aqui... Como é que vai ser... Hum... Aqui está... Indo aqui o jogo... Hum... O ataque está acontecendo... Olha o ataque está acontecendo ali... Valeu o bot pelo abrir... Olha o ataque ali... Olha aqueles tormentos... Atacando o seu adversário... E... O avanço daquele oráculo... Quem deu... SONG! Muito obrigado pela rádio rapaz... O pessoal de Joffin Paz aí... Bem-vindo viu... Pessoal... Que gostem... Isso aqui é o... Starcraft 2... Vamos aqui... O ataque continua ali... Adeptas cercaram... Adeptas da Nina... Estão cercaram... Forçaram o cancelamento ali... Vamos ver como é que vai ser... Rapaz... Não está parando... Tem emoção aqui... Muito obrigado pela... Muito obrigado pela raid... SONG! Viu... De coração... Muito obrigado... Vendo aqui como é que vai ser o ataque... SONG! Que é meu... Que é da Roche também... Joga de Joffin Paz 1... Joga os dois jogos... Está cercando... E vamos ver... Vendo como é que vai ser aqui... O avanço... Hum... Olha ataque... Olha... Adeptas... Adeptas avançando para cima... Do seu adversário... Tormentitos... Tormentinos... Atormentando... Seu... Amigo... Quem tormentar... O tormento atormentado... Será... Que é que está o ataque... Deve ter que verá com o SONG... Tem um pessoal que veio com o SONG aí... Daqui o ataque... Olha o ataque ali... O... Prisão de Dias... Tá zilento... Papaxi... Tá jogando... Do Ipaco Mike... Que perdeu aqueles tormentos... Que vocês dizem ali... É muito engraçado... Que eu estou até... Rescobando... Quando estou narrando aqui... Hum... Carambola... Meu amigo... Saindo aqui... Mais um de... Eu perdi... Translação... E chegou para dar apoio ali... O jogador... Isso é só recuar... Olha o avanço dele... Mas tem três tormentos ali... Para dar conta... Panjali... O SANSOMATOU Aquele... Oráculo... Acabou de cair... É imortal... Por parte do Paco Mike... Já está saindo... Junto com... Dois portais... Isso aqui... Olha o avanço da Lina... Para cima do seu Panjali... Tá matando... Um a um... Os tormentos do Paco Mike... Ali... Tendo nada ação defensiva... Tá sendo... Vamos ver como é que vai ser... Contando a Transladação... E vai... Continuando o ataque... A jogadora Lina... Rapaz... Ela tem que matar... E pra Lina... Acho que o domínio... Como é que vai ser o ataque ali... Ele usou... Sobrecarga de escudo... E chegou... Imortalzão ali... Para acabar com a... Farra do boi... Que ela estava fazendo... Então a missão vai sair... Nossa... Farra do boi... Vamos ver aqui... Como é que vai ser... Unidades perdidas... Aliás... Tem uma coisa aqui... Um oráculo ali... Roubaram a prisão de êxtase... Cara... Vamos lá... Curosidade... O que é bom... Quando acaba a prisão de êxtase... As unidades não voltam... Sozinhas... Para o trabalho... Então... Vamos ver quanto tempo... Ela vai se tocar... Tá... Ela foi rápida... Mas se a pessoa não se toca... Ela pede... Pergunta especiosa... De mineração... Tá saindo aqui... Minérios... Aliás... Minérios... Interessante hein... E tormentos... Tormentos que irá para cima... Imortal... Não... Liga uma coavança... Que é a de tormentos hein... O Imortal no meio... Olha o ataque agora ali... Como é que vai sendo o ataque ali... Perdoa um tormento... Essa brincadeira hein... E terceira base... Da linha já tá... Já tá saindo... E por parte do jogador... Paco Mar... Que... Não... A terceira base da linha... Já tá no chão... A do Paco Mar... Tá saindo somente agora... 53, 51... Ou seja... É sinal de que... O micro... Da... Micro da linha... O Marco... O micro não... O Marco da linha... Tá melhor... Que do seu oponente... A partir da linha... Um Sinal de que só tem o ataque... Que vai ser real... Eu avanço ali... Não tô atacando com o Depth... Mas... A gente reagiu rapidamente... Seu oponente... Conta aqui nós temos... No Orakro tentando atacar matando 3 trabalhadores... E quase... Caio, caiu sim... Caio sim... Quase não... Caiu... Aquilo! E... E o momento ele avança ali, o quarto tava saindo aqui, olha aquela Nexus, e vai agora, olha o avanço, ele tá avançando ali, hein, o jogador tá avançando, hein. Não avança, hein, Nina, vai avançando, eita, agora que eu vi, Paco Mark já tá com 54 trabalhadores sem ter todo de exército, desculpa, a Nina, Nina já tá com 502 de exército, Paco Mark não, Paco Mark tá com menos exército que ela, olha o avanço, fanáticos avançando ali, ela ali não pode deixar de ser cercado por parte da jogadora Nina, mas Nina tá avançando, ela foi corta, ela acabou de cair, olha o avanço do formador ali, avançando aqueles fanáticos pra cima do formador ali, matou aquele, de pilas energéticos ali, matou aquele canhão de fótons, e o ataque continua, olha o jogador ali, avançando o formador ali. Aqui na tela, pra vocês verem, aqui a gente não erra mais a tela, até na próxima vai errar a tela, vai ser parte, eu vou fazer parte, e coisas acontecem, e bora pro jogo. Vamos lá, aqui no canto superior, representando os protossos, temos o jogador Paco Mark, aqui embaixo temos o jogador, Dora Nina, de protossos, isso aí pessoal, jogo na tela, Nina no jogo mais agressivo ali, pilazinho bem mais avançadinho, e Paco Mark com o mais tradicional, porque ele não quer inventar moda. It's the end of the game, as we know it, I feel fine. Weeha! E vamos ver ali como é que vai ser o avanço de avanço, jogadores, Um, dois portais tão saindo, essa sondinha que tá aqui passeando pro mapa, um núcleo cibernético, E a sondinha tá aqui, passando dois portais, um núcleo, Portais e tá atrapalhando, hein? Bateu aqui, o Paco Mark já fez um pilazinho ali, Pra Nina não expandir rapidamente, Nisso aqui o portais tá atrapalhando, um núcleo cibernético, e o Paco Mark não sabe o que vai fazer, E agora como é que vai ser essa dos jogadores? Tormentos! A Nina já teve a sua expansão, cara, a Nina tá sem recurso pra fazer tropa de início, tá, ok. O Paco Mark fez bem, segurou ela, atrapalhou a Nina, Nina que agora tá atirando o seu portal intergaláctico direto, hein? Nina não tá escolhendo o jogo não, hein? Nina vai atirar o seu portal intergaláctico, atirando um tormento, Onde é que o tormento tá saindo aqui? O que nós temos, tá saindo, é, é, tormento e sentinela. Vamos seguir pilazinho, anjético, nexus, o jogo continua. E, vamos ver agora como é que vai ser o jogo. Aquela rocha vai cair, o Paco Mark tá saindo aqui, olha aqui um núcleo, fazendo aquele pulso para o jogador, para combater a sua segunda base. Minha ajuda da Nina tá atindo uma nexus aqui, nexus tá saindo. E lá vai a sondinha, lá vai a sondinha! A sondinha avançando e... E olha Oráculo, hein? Oráculo da Nena Oráculo, muito bem servido Matando um, dois, dois trabalhadores Vai recuar o oráculo Bom, já, tá, valeu Por quê? O oráculo vivo atrapalha muito o oponente Matando dois Voltar a matar um ou dois, beleza Já matou três, desde que não foi com o oráculo Tá bom, mais santuário Das trevas E por tal, por parte do Paco Mike Que vai fazendo um proxy Na jogadora Vamos ver como é que vai ser a defesa dela Em relação a isso Se ela tá preparada pra se defender de um proxy Pera aí Ah, tá, Nina A gente vai chegando ali com dois oráculos Ataca o oponente que tá tentando defender com o oráculo Com sentinela Ô, rapaz, já não faz nem costas Vou tomar três trabalhadores Cara, é o seguinte Paco Mike, ou entra ou não entra Ou entra ou morreu Porque se ele não conseguir entrar com o proxy dele Vai perder muita coisa Mas quem de falta já tá chegando ali Mas dois oráculos lá Lançando Tá esperto, filhão Ah, começou ali o ataque Conseguiu recuar Ih, primeiro DT já tá saindo, hein Dois DTs Dois DTs Ih, vamos ver ali como é que vai ser o avanço deles Olha a teslação Tá na hora saindo, hein São tudo Jogar, cento e dois Conta isso aqui Mas oráculos saindo Tá achando mais Vai tentando avançar E vai perder Rapidamente A paz que ele é Isso aí, galera Obrigado Se inscreve Comporte Comenta Até mais Nosso canal Por Facebook Siga-nos No Twitter Um abraço E tchau No, no, no No mercy No, no, no Mercy is for the weak No, no, no